Fala muito, Cláudio! Ei, Cláudio, fala muito! Não, eu tô ganhando. Noisão, mas o jogo tá duro aqui. Não é igual essas galera aí não, o loteiro joga. Uma zebra, uma zebra. Uma zebra ainda ali cedo dizendo que eles podem pagar por farra das curvas das curvas das escritas de meu alimento lá em ocorrival. Ele já tá usando meio barulhão pra lutar o vizinho dawe. Granteenedores, o wi-b享受iv oh,avenio somente a quadradora de um outro. Você já impressionou menos tô na vergonha, mas o futuro vai sair. Todas as yações que elaorrem tem um homem é necessário, né? Alguma igreja, oito, né? Aí eu vou dar uma zumbia. Só se eu conseguir arranjar um pilar, igual na Bahia, eu conseguir arranjar um pilar. Pode ficar algum de grau. Não, já que eu estou falando. O de grau é pé de palema. Aí eu vou dar um pulo ali. Vamos esperar para o centro, pula para o centro. A outra é a parte do centro mesmo. Agora... A lábua não senta de dentro. A lábua não senta de dentro. A falta de brava, eu não sento de dentro. Não, a senhora vai. É só que eles ainda estão... Não, não, o senhor... Não, não esquece, é só... A lábua... A lábua não senta de dentro. Não, não, foi para de cima. e aí eu não sei nada lá o roxo aqui outra coisa, aqui você só, certo que eu quero ir para um lugar, mas você vai para um lugar 10 campos não, meu amigo, eu vou aonde eu quero o pão, o pão do quarto da minha cama, acabou já é O cara fechou o olho e já era, meu amigo É triste, mas não sei nada do meu cabelo, já vou dizer Eu não conseguia falar que eu não sabia Se eu não quiser ficar Com o seu equipe, o seu f4 Claudinho, qualquer hora eu não vou montar um match Eu e você, hein Você tá jogando muito, hein, Claudinho É muito bom O meu carinho É muito bom É muito bom E aí É muito bom O meu carinho Eu conseguia sair de pouco Uma coquine, sei Muito bom A sentença, não é? Depois, não. Eu vouker Só tem no baiano, o copinho dele é menor O clássico aqui é o lotério O clássico que ele quer falar é que é cigarro clássico Esse é gambito, ele armou o gambito Só que ele armou o gambito, mas já desmontou Não confiou no gambito dele Ele não acreditou no gambito O clássico que ele ama O clássico que ele cortou O clássico que ele bate direto O clássico que ele bate direto O clássico que ele bate direto Estou jogando um gambito irregular. Totalmente maluco esse gambito. Não sei se vai dar certo. Não gostei nada. Aquele dia eu fui no shopping para trocar a bermuda só para o nosso fiscal mesmo. Na loja da Centauri. Só que eles me deram outra solução. Eu ligar para o saque da Centauri e dizer o dia, a hora, o valor que eu paguei tudo certinho que eles dariam uma autorização de troca. Eu liguei, me deram. Ele teve um prejuízo. Acho que é R$ 3,00 na vida. R$ 2,00. Ele me deram. Aí ele ligou para lá. Espera um pouquinho. Adir, é uma honra ganhar de loteira. Loterira é parada. Alô, estou esperando. A primeira vez, ganhou 10x5, meu. Esse aqui já tinha dado de boa, né? Hoje eu vou tentar só... Estudando, sabe? Estudando para caralho aí. O cara é grande da marca. Querem gastar aquele dinheiro. Fala com o Dom. É um meiarisco, rapaz. Escorre igual teabra. Não sei. Só que desligar rapidinho, né? Eu estou esperando. Eu estou acostumado. Essa música aí no cabaré, o cara faz miséria, né? O cara chora. Aqui, toda sexta-feira, tem umas 5 ou 6 músicas que se não tocar, não teve seresta, né? Essa é uma. A outra é daquele barco. O que é o nome daquele barco que vai andando pela... Olha. A Xalana. A Xalana. Toda sexta-feira tem que ter a Xalana aí. A Xalana. 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 Rapaz, eu acho que eu consegui enrolar a lotéria aqui, hein? Conseguiu? Não sei se eu não consegui, não. Ah, mas eu não consegui, não. O nome é... É parada. O nome é parada. O nome é parada, ele... Joga. 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 Joga, rapaz. Joga, né? Joga. Quer dizer que tem a Xalana, né? A Xalana. Sem querer. Se não tiver, não tem sereta. Se não tiver, não tem sereta. Não, caralho. Vem no torneio aí, né? Eu já fui cá uns altos. Você não vai atacar os altos. Você não vai atacar os altos. Agora um minuto. Claro. Mas isso aí tem que ter essa forma de descontrair, porque parece nada. Mas se você botar toda hora no tabuleiro... Tau, Ternin, acho que eu vou me dar uma aqui e vou jogar aqui. Tem que descontar o tabuleiro, dá pra ter pro cara pensar, que não sei o que e tal. Depois vem outro tabuleiro. Se você ficar só o tabuleiro, esquecer o que ia só o tabuleiro. O pessoal tá indo pra lá, velho Vai, Zomir Vai, Zomir A gente tá pegando aí? Fácil 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 Eita Ferro Eu tinha ganho, não estou mais Caramba, olha o que o cara viu aí E agora? Isso tem que jogar isso aí, jogada de moço Isso é coisa de campeão